Olá, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. Nós chegamos a uma época do ano muitíssimo interessante para quem gosta de cultivar, de plantar e de tornar a casa mais sustentável. E a nossa casa aqui, a gente se esforça para manter produzindo. E nessa época, a gente tem que fazer uma série de adequações porque vem bastante água do céu. O que a gente vai fazer hoje é gastar uma verbinha aqui no quintal para preparar ele para essa temporada de chuvas. E você acompanha um pouco do nosso trabalho aqui e a gente volta a conversar mais no final do vídeo. Aproveitando, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para receber as notificações e enfia aquele dedão no like. Já, agora, a gente precisa disso. Vamos! Se você está chegando agora, isso daqui que vocês estão vendo, era, na verdade, um talude, uma barreira de terra que vinha até aqui embaixo. A gente ia fazer um arrimo bem aqui na casa. Então, o que a gente fez? A gente afastou 50 centímetros e construiu o muro aqui fazendo esse canteiro aqui que vocês estão vendo. É aqui que está plantado nosso café. Aqui nós temos araçá. Esse aqui é uma curiosidade. Esse é um pé de laranja que ele passou muito tempo aqui sem produzir absolutamente nada. Nada. Aí eu ameacei ele de morte. Falei que ia trocar ele por alguma outra coisa. E só nesse pedacinho, nessa arvinha que vocês estão vendo aqui, nós tiramos mais de 70 laranjas. E essas aqui são todas temporonas, está vendo? Elas vão nascer fora de época. Então, ele está carregadinho de novo só por conta da ameaça que eu fiz. Ou seja, a planta ficou com medo. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. A vida é assim, meu amigo. Enquanto uns trabalham e põem a mão na merda, né? Outros ficam filmando, né, raposa? Não é? É. Trabalhinho interessante esse, hein? Essa terra aqui está muito ruim. A terra boa está quase 30 centímetros abaixo. A gente, quando fez o lago, acabou trazendo uma terra que estava no subsolo da casa. Ou seja, cheia de entulho e tudo mais. Agora a gente vai dar uma tratadinha nela aqui, para ela produzir também, né? A gente não costuma deixar espaços abertos aqui sem produzir nada. E esse espaço aqui já está há um tempo parado já. Agora a gente aplica a arma secreta. Vamos procurar elas. Aqui, ó. Olha. Olha. O tamanho dessa criatura. Olha. Essa é a arma secreta? Essa é a arma secreta, eu tenho muitas armas secretas, com essa quantidade de esterco que a gente colocou, as minhocas vão poder viver por bastante tempo aqui e vão tornar a terra um pouco melhor, a gente vai aos poucos colocando mais, entendeu? Então a gente põe algumas aqui, é basicamente tirar lá do minhocário e trazer pra cá, entendeu? Ó, cara elas tão gigantes, tão enormes, ó, tamanho disso, e você ainda quer pescar com risca artificial. Tudo minhoca gourmet, garota. Minhoca o quê? Gourmet. Tá numa onda de gourmetização, então essas nossas minhocas são minhocas gourmet. Essa aqui é a terra que a gente tira lá do nosso minhocário, dá uma olhada como ela já tá. Isso tudo por conta das minhocas, ó. Ó, todas coloridinhas, bonitinhas, então vamos espalhar elas por aqui, pra elas constituírem família, fazer mais minhoquinhas pra nós. Pronto. Mostra aí, rapazinho. Ó, não demora muito, elas já começam a se mexer. Olha o tamanho disso. Ó. Queria mais um minhocário. Se tudo dá, se o plano dá certo, a casa inteira vira um minhocário, né? Muito legal o trabalho que elas fazem. Pra que uns dias a gente vem aqui, essa terra vai estar todinha, bonitona. Ó. Planta pra mim? Erva de novo. É. Ah, meu. Ah, por favor. Ó, é uma hortinha de... Onde essa mulher acha espaço, ela mete essas plantas medicinales, as bruxarias da raposa, druida. O que é isso aqui, hortelã? Hortelã. Hortelã. Erva. Cidreira. Erva cidreira. Erva doce, é isso? Erva doce. Ah. Arruda. Arruda, isso aqui é o quê? Lavanda? Lavanda. Ah, lavanda. Olha que legal. E boldo. E boldo. Bom. Boldo a gente tem que colocar no lugar que dê pra cortar, porque ele fica... Grande. Grande, né? Vamos botar ele aqui. Bem aqui na beirada. Você tinha que colocar a erva medicinal tudo no mesmo lugar, mulher. Você fica espalhando por todas as hortas, por todos os lugares. Ao invés de um buraquinho sobrando, eu coloco elas. Tá, mas aqui é um buraquinho novo. Você podia deixar pra colocar outra coisa, né? Tá bom. Eu vou começar a concentrar. Tá. Vamos pôr o hortelã ali naquela parte da grade, porque se ele espalhar, ele não vai matar as outras. E ele gosta de sombra, viu? Tá aqui, ó. Minhoca já desceram. Já? Já. Não tem mais nenhuma aí na superfície, ó. Pronto, hortelã. Vai empestear isso aqui tudo de hortelã, você já sabe, né? Uhum. A ideia é essa. Então, aproveitando as plantas cheirosas aqui perto da janela da cozinha, vamos colocar aqui, ó, uma erva doce. As minhocas lá. Aí, pronto. A erva é plantada, dá as duas lavandas aqui. Esse vai ser um lugar bom pra elas. Isso aqui é perfumada pra caramba, hein? Você vai fazer uma horta... Você vai fazer uma horta medicinal perfumada, olha. Uma. 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 Se inscreva no canal. E aqui eu vou meter essa daqui, vai. Se ela começar a encher o saco, a gente troca ela de lugar. As minhoca. Ficar esperto para não matar nenhuma, né? Pronto, mulher. Muito obrigada. Muito gentil você, viu? Isso aqui, ó, é tudo refugio das árvores, tá? A gente vem, vai varrendo conforme as folhas caem aqui no chão, tá vendo? A gente vai jogando tudo aqui. Depois a gente pega todas essas folhas, tira os galhos e dá para as minhocas comer. Isso daqui é coroa de Cristo. Mas eu deixo elas aqui porque se um dia eu precisar cercar de novo a casa, eu vou cercar com isso daqui. É mais para ter as mudas mesmo. Então eu venho aqui constantemente e faço uma poda nela geral. E fico só com os talos para poder obter muda porque é muito difícil de conseguir aqui na minha região. Tá vendo isso aqui? Era para ser um telhado verde. Nem sempre nossos planos dão certo, ok? Aqui em cima a gente chegou até a fazer algum cultivo. Pode ver que já estragou tudo. Já era isso aqui. Uma baita frustração minha. A gente ia plantar aqui cebolinha e salsinha para caramba. Só que o Dicodemos, que é meu cachorro, simplesmente não quer. Ele acha que não, que esse lugar não deveria ter nada verde em cima. Ele sobe aqui e destrói tudo. Nós fizemos umas três tentativas e acabamos abandonando. Mas quem sabe um dia a gente retome esse projeto aqui. Esse pedacinho de terra aqui de 60 por 60, você não vai acreditar. Mas eu acho que esse é o nosso lugar mais produtivo da casa. Aqui quando você planta abóbora, ela sobe, se enrosca aqui e fica para o alto. E ela também corre no cimento até lá embaixo. Tá vendo? Então isso daqui foi o único trecho de terra que mais produziu aqui na minha casa. Tiramos daqui muita abóbora e muita abóbora gigante. O araçá branco é uma espécie de goiabinha. Essa arvinha que vocês estão vendo aqui vai ficar mais ou menos meio metro assim mais alta. E ela vai fazer uma moitona aqui e vai dar goiabinha pra caramba. Isso não vai atrapalhar a gente plantar aqui na frente um pouco de abóbora nesse ano. Ok? Então vai dar para conciliar tanto essa planta quanto as abóboras aqui. E o que é curioso é que muita gente acha que vai precisar de mega ferramentas para poder ser sustentável. Não vai. Quando você quer ter uma casa sustentável, quer trabalhar para ter uma casa sustentável, quase tudo que você vai usar são ferramentas pequenas, ok? Dá uma olhada. Uma das coisas mais úteis que eu achei até hoje foi essa enxadinha aqui, pequenininha. Ela quebra um galho danado quando você tem que trabalhar em locais pequenos como esse aqui. A nossa estratégia aqui não é ter árvores gigantescas para ter super produções. É a gente ter produção o ano todo. Enquanto a uva dá no final do ano, essa planta aqui vai produzir o tempo todo. Então todo dia que eu vier aqui, eu vou ter uma pequena colheita dela. Ó, esse é outro exemplo disso. Tá vendo aqui? Uma cerola. É o ano todo uma planta que fica carregada. Você vai ter aqui uma quantidade, embora pequena ainda, de vitamina C. Mas você tem isso o ano todo. É só vir aqui e fazer a colheita. A grande verdade é que não dá para ser sustentável se você não quiser meter a mão na massa, sabe? Por exemplo, está tudo dando perfeitamente certo. Tudo bem ajustadinho. Aí aparece um único detalhe que vai te obrigar a parar o que você está fazendo e dedicar algum tempo para consertar, resolver o problema. Ajustando, colocando as coisas no lugar. Nos meses de chuva não tem muito como você fugir das rações compradas, tá? Nessa época do ano, a gente acaba usando um pouco mais de ração e material comprado, justamente por conta disso. Porque a gente consegue abastecer os comedoros e as galinhas ficam mais tranquilas lá, ok? Olha só. Eu faço uma mistura aqui de ração de postura, quirela e milho inteiro, tá? Algumas delas gostam mais do milho inteiro e a ração acaba dando um, sei lá, um saborzinho para elas aí, uma motivação. Então, agora, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha eles conseguem encher a boca de terra e jogar dentro do bebedouro de água é impressionante Como esses pintinhos são bagunceiros? Cacete! Cadê os patos? Subiram? Bicho arroaceiro. Olha a cabelha. Isso daqui foi o Chico tá ele destruiu todo nosso canteiro de ervilhas só que já tinha já a gente já tinha coletado então não foi um grande estrago ele pulou a cerca e entrou lá agora que a gente vai fazer é melhorar isso daqui porque realmente esperar que isso daqui segure um cachorro não vai virar né mas não que vá segurar ele por muito tempo um araminho desse uma cerquinha dessa mas pelo menos esse o cachorrinho vai conseguir passar dessa vez eu acho que não minha vida como preparador é construir cerca para cachorro impressionante quanto mais eu faço é quanto mais eu faço mais eles conseguem me vencer e vamos ver agora e fala fazendeira nós conseguimos bater algum recorde aqui ou não eu acho que a gente vai empatar depende da chuva daqui para frente da chuva ó tem colheita de pêssego e eu pretendo ainda ter uma carga de tomate ali no muro toda aquela área ali de tomate então eu acho que a gente talvez consiga pelo menos empatar eu acredito que sim ainda tem acerola também que tá começando a produzir tem a uva é bom empatar a gente vai com certeza bom vai depender se chover é decente né esse ano com esse sol de rachar pois é isso tá foda né e tem uns dois quilos de berinjela aí fácil e tem mais ainda jesus eu não aguento mais isso cara é alguém vai almoçar folha de berinjela hoje olha aí ó gostaram deu para você perceber que o processo é totalmente científico né você pega a folha daquilo que você quer podar e joga no galinheiro se elas comerem é comida se não comer você descarta e põe para queimar e aí e aí e e e e e Alguém já viu o Pato fazendo surf? Pato! Lá se vai a nossa experiência de plantar em um barranquinho, o material que tinha em baixo apodreceu inteiro. Você está matando a minhoca! Onde? Aqui! Olha o tamanho delas! Deixa elas ai, vai ter muita minhoca ai agora, porque o que tem de material aqui, de substrato, está tudo frouxo, tudo meio oco, a gente vai ter que colocar um pouco de terra aqui. Abrir um pouco mais esse telhadinho dela aqui, da árvore, para a gente conseguir mais uma área de cultivo aqui. Falei para você que eu ia ampliar isso para caramba hoje? Olha ai! Faz da hora para o Nobis essa! Essa ai? É! Bom! Mostra lá! Olha o tamanho que ela está! Olha ali! Mostra por aqui! Olha onde ela já chegou! Protegendo o muro ali em cima! Tá bom? Ela está imensa! Nossa! E cresceu bem rápido! Verdade! Agro fitness! A gente pegou todas as folhas e arrastou elas para o cimento. Tá vendo? Aqui a terra! Aqui cimento! O que vai acontecer é que as folhas vão começar a secar e a gente vai ter aqui um monte de madeira para usar naqueles pequenos fogões que a gente vive mostrando para vocês. Sabe? Isso daqui, o resultado das podas da nossa casa, dá lenha para cozinhar por muito e muito tempo. A gente corta isso daqui depois, processa em cima desses troncos. Tá vendo? A gente pega os fardinhos de lenha e coloca ali atrás daquela porta. As folhas secas alimentam as minhocas que geram adubo para as plantas e essas varetas todas da poda das frutíferas a gente guarda para usar no fogão. É uma estrutura muito produtiva, mas é uma estrutura muito pequena. É uma estrutura que você vai conseguir adaptar muito fácil. Em breve nós teremos aí profissionais, faculdades elaborando trabalhos para pessoas como nós que fazem esse cultivo mais adaptado às nossas casas, às nossas famílias exclusivamente e não para vender ou comercializar. Nesse caso, a dica mais importante que eu vou dar para você é a seguinte. Adapte-se. Use a regra base da sobrevivência que é a adaptação. Então, se o clima na sua região for mudar, se você for ter muita água, não invista em plantas que você vai ter um trabalho enorme para poder manter vivas. Para tudo, renova sua terra, deixa ela melhor, deixa ela mais nutritiva para as plantas e invista em plantas que gostam de água. Nesse caso agora, para essa época até janeiro aqui na minha casa, nós vamos investir em pepinos aqui nas cercas que vocês me viram colocando. Essas abobrinhas aqui que dão um pé pequeno, que é relativamente fácil de gerenciar e muitos tomatinhos cerejas, porque nós queremos fazer uma colheita bem grande desse tipo de tomate aqui, principalmente nessas regiões aqui perto do muro. Além disso, nós vamos aqui ter uma cota de plantas maiores, ou seja, vamos plantar mudas de rúcula e as clássicas alfaces. Essas são plantas muito legais para você plantar no final do ano, principalmente por serem tolerantes à água e porque geralmente no final do ano tem muita visita e a gente faz bastante salada. Olha só, pura adaptação. Os temperos saíram da área muito molhada para dar lugar para plantas que gostam de bastante água. aqui dá até para ver que o solo é mais seco, ele é muito mais drenado. Então algumas plantas vão se dar melhores nesse lugar. E aí E aí E aí Abertura No vídeo passado eu mostrei isso aqui para vocês, isso daqui são mamoeiros, ok? Pezinhos de mamão, nota, esses são recursos muitíssimo interessantes, eu sempre mantenho pezinhos de mamão, sabe por quê? Porque um pezinho de mamão como esse daqui pode vir num cantinho desse aqui da horta, tá vendo? Um espacinho muito pequeno, você vai plantar ele aqui, mesmo se ele engrossar e ficar adulto, ele vai usar uma área muito pequena, menor até que um pé de alface, do espaço de um alface E você vai conseguir muitos quilos de comida só num espacinho como esse Em um vasinho, você pode fazer três, quatro mudas de mamão tranquilamente Olha, e é qualquer cantinho mesmo, tá? Um espacinho de nada você consegue tirar um monte de frutas No primeiro momento vai dar um pouco de dó você ir lá e limpar tudo e tirar tudo e sair podando árvores E sair desmontando coisas que levaram um pouco de tempo para ficarem prontas Mas no final, com a terra mais rica, com tudo reorganizado, você vai ter benefícios enormes E por falar em benefícios enormes, eu não sou muito dado a fazer conta, mas eu sei que tem muita gente aí no canal Que talvez goste desse tipo de coisa Então eu vou deixar para vocês a missão de calcular quanto de ganho nós vamos ter aqui Só com esse investimento de 150 reais E nem foi tudo isso, ok? Nós compramos, talvez, a coisa mais cara foi aquela cavadeira pequena ali de 30 reais Um pouco de terra, algumas mudas de árvore, mais cinco árvores aqui para o nosso quintal Eu acho que nesse vídeo, além de você conhecer um pouco mais da nossa fazenda urbana Você pode ver que não é tão absurdo assim você fazer investimentos para longo prazo, médio prazo e curto prazo Longo prazo são as árvores frutíferas, as mudas que nós compramos que foram baratinhas, cerca de 10 reais Você também viu investimentos a médio prazo, que são os animais, os ovos e outras plantas que tem um período menor de colheita Você também viu o investimento mais rápido, que são essas hortas aqui de folhas que vão trazer bastante benefício em um curto espaço de tempo Eu acredito que deu pra vocês terem uma ideia, que dá pra você fazer grandes colheitas, dá pra você fazer uma bela manutenção na sua casa Somente com investimento pequeno e com a força da sua mão Esse daqui é o tal chamado da terra que muitos sobrevivencialistas têm E que são levados a cultivar o próprio alimento e ter uma bela de uma reserva em casa, se caso as coisas derem errado Eu sou o Batata, esse é o Guia do Sobrevivente, dedo no like pra ajudar a gente a levar esse trabalho de permacultura urbana um pouquinho mais além Também se você puder compartilhar nos seus grupos e dar aquela força deixando o seu comentário O que mais você acha que a gente tem que colocar aqui na nossa casa, ia ser muito legal pro nosso trabalho Valeu e a gente se vê no próximo, até mais! E aí